padrão de comportamento e porque você tem que mudar isso homens e mulheres para ter sucesso nos seus treinos pessoal parece que não entende tem uma dificuldade de entender uma coisa muito óbvia você não vai para a sala para passear você não vai para passear esqueça conceito de confortável agradável gostoso não tem saco para fazer isso tira isso da cabeça preguiçoso e preguiçosa não vão longe ah mas eu não sou preguiçoso não sou preguiçosa não então vamos aqui um pequeno exemplo vou dar vários vou dar aqui um que eu vi na academia ontem e me inspirou a fazer esses stories você guarda os seus pesos depois que você treina você desmonta o leg press você desmonta a barra de supino não eu vi a barra ao banco scott banco scott estava com quatro barras três no chão claro e uma no apoio completamente diferentes umas das outras só peso de frango aí tem que falar assim mesmo o pessoal ficar puto só peso de frango quer dizer o cara vai lá e não tem saco para desmontar uma barrinha da do banco scott é preguiça outro dia eu peguei lá eu treino uma smart fit muito bem montada peguei os halteres de 36 quilos fazendo desenvolvimento botei o banco no mesmo apoio onde fica os halteres puxei os halteres para fazer vem o frango e bota na no onde 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 eu tinha de 36 ele bota de 12 dele porque ele não quer andar um metro e meio para botar a porra do halteres de 12 no lugar certo só que você faz isso que você é preguiçoso a gatinha chega no leg press com a amiguinha mete uma anilha de 10 uma de 5 acaba a série dela e não tira a porra da anilha porque porque você é preguiçosa tirar o peso tirar as anilhas fazem parte do seu treino também